Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente. Sejam muito bem-vindos a esse momento de meditação, de oração, de desenvolvimento espiritual e pessoal. Que Deus te abençoe demais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, seu joinha aí. Deixe o seu nome para o momento da oração para que nós possamos estar orando e abençoando vocês, tá bom? Ontem nós demos início a um assunto bastante delicado e vamos dar sequência hoje nesse assunto, nesse momento de meditação. Por que é tão importante falar sobre esse tema? Porque nós precisamos entender que o problema do homem é parar de errar, não é conquistar algo. É parar de errar e parar de ser roubado. Esse é o grande problema. Conquistar, realizar alguma coisa, sempre alguém em algum momento conquistam, realizam, mas estabelecer ou parar de ser roubado é outra história. Então, Mateus 18, 7 diz assim, Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é, mister, que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ontem nós falamos de Noé que foi tão abençoado e cultivou uma vinha, e fez o seu vinho e se embriagou e caiu ali, deitou nu na tenda e veio o filho Canaã e ao invés de cobrir o pai, saiu para expor a nudez do pai, contar para os irmãos tudo aquilo. E acabou atraindo para a sua vida uma maldição por causa daquela atitude. Então, nós falamos, nós fomos chamados para cobrir a nudez das pessoas e não expor a nudez das pessoas. Aqui tem algo muito sério. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venha escândalo, vai acontecer. Mas olha isso aqui. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele por quem o escândalo vem. E disse aos seus discípulos, Lucas 17 agora. É impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele por quem vierem. Tanto a pessoa que comete um escândalo ou que escandaliza, ela sofre as suas consequências. Mas uma pessoa que erra, ela pode se humilhar, pedir perdão e ser perdoada por Deus. E ai que está o ponto sério. E se quem propaga? E se o escândalo é propagado por outro que deveria cobrir e não expor a nudez do irmão? Porque, como lemos, é necessário, é mister que aconteça. É impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele por quem vierem. Ai daquele por quem vierem. Por isso, existem pessoas que dizem assim, Ah, não fui eu que fiz. Mas você está propagando. Você está divulgando. E talvez atingindo pessoas inocentes. Que vão se abater, que vão se abalar. Que vai prejudicar a fé dessa pessoa. Alguém novo na fé. Ai daquele. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. Porque quem erra, Noé teve as suas consequências pelo erro. Mas pior foi Cã. Cã pegou uma maldição para a vida por expor a nudez do pai. Então, quem erra tem suas consequências. Mas consequências maiores podem vir por aquele que propaga. Aquele que divulga. Aquele que expõe. Seria melhor que ele fosse lançado. Seria melhor que ela fosse lançada no mar. Com uma pedra de moinha amarrada no pescoço. Do que levar um desses pequeninos a pecar. Ou seja, ser pedra de tropeço. Porque quando você escandaliza. Ou quando você expõe um escândalo. Divulga, propaga. Você pode levar alguém a tropeçar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Quer dizer, não precisa ficar expondo. Não precisa expor a nudez, a fraqueza, os erros dessa pessoa. Porque a nudez representa a condição espiritual. Nu espiritualmente. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido. Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Olha isso. Sete vezes no dia. Então, é melhor já andar em perdão. É melhor tomar uma decisão interna e dizer assim. Acontece o que acontecer já está perdoado. Que eu não vou contaminar o meu coração. Que eu não vou contaminar o meu espírito. Tanto é que os discípulos, ao aprender, ao ouvir isso de Jesus, eles disseram assim. Os apóstolos disseram ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente possa fazer isso. Porque realmente é necessário muita fé. Pense nisso. Cuidado. Cubra a nudez das pessoas. Não exponha. Não seja aquele que propaga os escândalos. Eles vão acontecer. Mas, lembre-se sempre que alguém que erra, ele pode ser instantaneamente perdoado. Se se arrepende e pede perdão. Mas quem propaga, está levando isso à frente. Está fazendo outros tropeçarem. Ai dele. Isso é sério. E nós precisamos ter essa consciência, essa lucidez. Para não cometer um erro tão grave. Amém? Pense nisso. Medite nisso. E ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Fala melhor as mentes e aos corações de entendimento. Que haja uma revelação profunda. Porque, quantas pessoas às vezes dizem assim. Eu não sei o que eu faço. Eu não faço nada de errado. Ou não fui eu que errei. Eu não sei porque minha vida não vai. E muitos são aqueles que têm exposto a nudez do próximo. Exposto os erros, as falhas. Propagado. E o Senhor não se agrada disso. Que nós sejamos aqueles que cobrem e não que expõem. Que nós sejamos aqueles, Senhor, que ajudam a levantar e não derrubar. Aqueles que perdoam. E não aqueles que vivem tendo que pedir perdão. Abençoe a cada um. Fala melhor as mentes e aos corações. E que todos sejam grandemente, poderosamente abençoados. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Diga que eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Amém.